Traficantes comemoram a chegada de armamentos no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nesse vídeo postado numa rede social, o grupo exibe as armas. Filmar bem detalhado pra você ver, hein? Além de fuzis e metralhadoras, os traficantes mostram uma garrafa de uísque. Garrafinha de gold pra comemorar a chegada. Eles também debocham de uma facção rival. Segura um c******. De acordo com a polícia, as imagens foram feitas na comunidade do Pinheime. Gente, aí o mané, tem que aturar a gente. Palhaço, 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 palhaço. Pode ter guerra na Síria, mas no Rio é normal. Manda os alemão, vem, entra pela principal. O arrego dos polícia, tá ligado, é muita bala. Se tem a 4x4, antiaérea é rajada. Tem mais de 10 vagabundo, com AK de goiabada. De colete, cinturão, mochila, curva na granada. Dia a dia é assim, as contas prestando certo. Tudo anda no normal, pra poder fazer o correto. E na mídia essa gente, sempre na capa do jornal. Falando que no Pinheiro, fabrica de para-pau. Aqui já virou QG, só soldado hierarquia. Já apertou muito gatilho, já suou muita camisa. Aqui é o Império do Mano, então bota a cara pra ver. Vai cuspir de três e três, mostra que é o TCP. Seus otários vacilão, pode ir se acostumando. Já chegou a carga nova, só com bala de titânio. A novinha fica doida, quando vê o bonde passar. Taca a goc de rajada, camuflado, toca. Dentro do Rio de Janeiro, bonde igual nunca se viu. Porque aqui na maré, é a tropa do Mano Bill. Pode ter guerra na Síria, mas no Rio é normal. Manaus, alemão, vem, entra a fila principal. O arrego dos polícia, tá ligado e é muita bala. Se tem a 4x4, antiaérea é rajada. Tem mais de 10 vagabundo, com a K de goiabada. De colete, cinturão, mochila, uva na granada. Dia a dia é assim, as conta prestando certo. Tudo anda no normal, pra poder fazer o correto. E na mídia essa gente, sempre na capa do jornal. Falando que no Pinheiro, fabrica de para-pau. Aqui já virou QG, só soldado hierarquia. Já apertou muito gatilho, já suou muita camisa. Aqui é o Império do Mano, então bota a cara pra ver. Vai cuspir de 3 em 3, mostra que é o TCP. Seus otário vacilão, pode ir se acostumando. Já chegou a carga nova, só com bala de titânio. A novinha fica doida, quando vê o bonde passar. Taca a Glock de rajada, camuflado toca. Dentro do Rio de Janeiro, bonde igual nunca se viu. Porque aqui na Maré, é a tropa do Mano. Alá, 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 alá. Tropa mais famosa, tropa dos cria. Né, tio, filho? Tchau, tchau.